Salmo 128 Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel